Desde o lançamento, em maio do ano passado, olha só, lançou em maio do ano passado, o clube de vantagens Meu INSS+, já recebeu mais de 20 milhões de acessos, teve mais de 1 milhão de carteirinhas geradas e 551 mil downloads do PDF feitos. A plataforma reúne descontos oferecidos para aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS em serviços e produtos. Olha só que informação importante, hein, pessoal? Vocês sabiam que vocês têm esse direito? Vocês sabiam destes benefícios que você tem adquirindo, então, o seu Meu INSS+, olha só. Em fevereiro deste ano, o PAN, o Banco PAN, que muitos de vocês conhecem, e o Banco Itaú, aderiram ao programa, que já contava com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e o Banco Mercantil. Olha só os benefícios, tá? Prestem bastante atenção para você saber exatamente, você adquirindo o Meu INSS+, quais os benefícios que você vai ter. Descontos em farmácias, shows, cinemas, serviços, telemedicina, seguros e viagens. Olha só quantos benefícios é oferecido para o aposentado, pensionista e também para os beneficiários do INSS. Os beneficiários do INSS podem acessar o cartão virtual do Clube de Vantagens por meio do site ou do aplicativo Meu INSS. Mais uma vez, reforço, então, a importância de ter acesso ao portal Meu INSS, porque é através do portal que você vai conseguir fazer a sua carteirinha, tá? Olha só, você vai clicar, então, em Carteira do Beneficiário. É preciso selecionar uma foto para a carteira do beneficiário e informar que está ciente que, ao apresentar a carteira, os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code. Em seguida, clique em Continuar, tá? Assim, a carteira ficará disponível virtualmente para servir como comprovante de vínculo do aposentado ou pensionista com o INSS e garantir o acesso aos descontos, tá? Então, vocês viram aqui que é uma forma bem simples de você conseguir fazer a sua carteirinha. Então, você vai acessar o seu portal Meu INSS, você vai clicar em Carteira do Beneficiário, vai selecionar uma foto, porque precisa ter na carteirinha a sua foto, tá certo? E aí, vai compartilhar os seus dados através do QR Code, os dados do seu benefício, para realmente comprovar que você é beneficiário do INSS, tá? Então, através dessa carteirinha, através desse programa, você consegue descontos, como eu coloquei aqui para vocês, em farmácias, quem hoje não utiliza farmácia. Nem que for para a coisa mais simples, não é verdade? E ter desconto é sempre muito bom. Shows também, né? Às vezes tem um show aí na sua cidade, você quer ir nesse show, ou você pode também utilizar a sua carteirinha para ter descontos, tá? Cinemas, serviços, telemedicina. Hoje, a telemedicina também está evoluindo bastante, crescendo bastante. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, está com algum problema de saúde, quer passar por um médico de uma forma mais rápida do que o SUS, acaba utilizando a telemedicina, certo? 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 Certo?